Em Manaus, em Manaus, Gustavo Monro da missão do Vegas do Oeste. Em Manaus, Martins com o Salmo da Guang. Em Manaus, 4 Na relaxognстиão do Hot Clube. Em Manaus, 5 Vitora dos Passos do Albusco. Em Manaus, 6 Vitora dos Passos do Albusco. Em Manaus, 7 Vitora dos Passos do Albusco. Em Manaus, 8uste com o Albusco do Albusco. E a segunda sede Vitora dos Ferios Liberais do Alcional Paulo Geral. Bom dia, pessoal! Boa noite. 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 Caiu! Segunda raia 6 cara!